O Brasil teve o melhor desempenho da história dos Jogos Parapan-Americanos. A competição, realizada em Toronto, no Canadá, terminou no sábado e os brasileiros trouxeram 257 medalhas para casa. O Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de medalhas dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá. Foram 109 medalhas de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Mais um ouro, valeu! O tênis de mesa foi um dos destaques da competição. A seleção superou a marca histórica de 2003 e conquistou 31 medalhas, 24 individuais e 7 por equipe. Eu me incluí dentro dessa história, me tornei o maior ganhador de Parapan-Americano na história do tênis de mesa paralímpico. Quase 97% das medalhas foram para atletas que recebem Bolsa Atleta ou Bolsa Pódio. Os auxílios são pagos pelo Ministério do Esporte para garantir que os competidores se dediquem com exclusividade aos treinamentos e competições. Com esse incentivo que a gente está tendo agora, através do Ministério do Esporte, a Confederação Brasileira, o Comitê Paralímpico, veio para concretizar a força do Brasil. 10 brasileiros que ganharam medalha de ouro em competições individuais garantiram também uma vaga nos Jogos Paralímpicos do Rio no ano que vem. Se a gente já estava pensando muito em querer a vaga para ir para lá, agora a gente vai pensar para a gente chegar lá da melhor forma possível e quem sabe conseguir uma medalha lá também. E agora é treinar cada vez mais para tentar uma medalha lá que não vai ser fácil. Os Jogos Parapan-americanos de Toronto reuniram 1.608 atletas de 28 países em 15 modalidades. 272 brasileiros participaram das competições. O Ministério do Esporte tem ainda um convênio no valor de 38 milhões de reais com o Comitê Paralímpico Brasileiro. O acordo é destinado a preparação e treinamento de seleções permanentes em 16 modalidades. Todas as informações sobre os Jogos Parapan-americanos de Toronto estão em www.brasil2016.gov.br.